Eu vou chamar o Telcuri agora, porque ele vem com a gente, trazendo um histórico de irregularidades do Presídio Federal de Mossoró para a gente. Vamos lá, Uribe, boa tarde para você, ótima tarde para a Tainá e para quem acompanha a gente. Essa fuga seguida do afastamento da direção da Penitenciária Federal em Mossoró é mais um capítulo de uma série de causos envolvendo, polêmicas envolvendo a Penitenciária, o Presídio de Segurança Máxima, que é um dos cinco, uma das cinco unidades federais de segurança máxima aqui no Brasil e a única que fica no Nordeste. Eu e a Camila Salles, a gente prepara então essa tela que vocês vão acompanhar agora. Agora, esse presídio foi inaugurado em 2009. Logo em 2010, entre 2010 e 2011, o Presídio de Segurança Máxima ficou fechado para receber novos presos, foi interditado, não tinha licença do Corpo de Bombeiros, tudo isso de acordo com o Ministério Público Federal. Houve uma denúncia do Ministério Público Federal e de um grupo de procuradores de que presos que cumpriam a pena deles em regime semiaberto em presídios estaduais eram os responsáveis pela limpeza da Penitenciária Federal de Mossoró, o único presídio do país que não tinha uma empresa terceirizada contratada para fazer limpeza e o Ministério Público Federal questionou isso na Justiça. Também foi questionada a falta de médicos, de clínicos gerais e também de psiquiatras para fazerem um atendimento permanente dos presos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró, o que fazia, inclusive, de acordo com relatos dos procuradores, com que presos simulassem doenças para que fossem levados a um hospital que ficava a 12 quilômetros e, no meio do caminho, havia tentativas de sequestro para recapturar esses presos que estavam cumprindo pena por lá. Em 2011, logo no começo de 2011, o Ministério Público Federal, em meio à interdição, disse que havia graves rachaduras nas paredes do presídio, ou seja, problemas estruturais que vinham desde a construção da Penitenciária. E, justamente por esse caso, alegando não haver como garantir a segurança na região e também dos próprios presos que estavam por lá, além dos agentes de segurança, os procuradores foram contra a transferência de Fernandinho Beramar, da Penitenciária de Catanduvas, para a Penitenciária de Mossoró. Acabando não dando certo, acabou não dando certo, ele acabou sendo transferido para lá. Também houve uma denúncia de falta de um sistema de abastecimento de água próprio. Teve de ser contratada uma empresa para construir uma cisterna. Essa era a dificuldade. Em diversos níveis, obviamente, não só de segurança, mas de falta de licença, também de irregularidades na contratação de responsáveis pela limpeza, falta de equipamento de corpo de médicos para atenderem os detentos que estavam ali presos e para completar 5,4 toneladas de comida jogada no lixo por ano que foram detectadas pelo Ministério Público Federal, que teve de determinar ao Departamento Penitenciário Nacional que mudasse, Departamento Penitenciário Nacional, que mudasse a dieta dos detentos, porque eram 15 quilos de comida jogados no lixo todos os dias. Houve, então, uma mudança calórica na dieta desses presos. São seis refeições por dia. Eram antes servidos no almoço e no jantar um quilo de comida. Isso diminuiu para 715 gramas. Esses são alguns dos problemas que são relatados nos primeiros anos de funcionamento da Penitenciária Federal de Mossoró, que foi inaugurada em 2009 e logo em 2010 ficou, como a gente viu, interditada, falta de alvará, falta de médico, um serviço de limpeza feito por presos. Isso chama atenção. O detento que fazia a limpeza, ele cumpria pena em regime semiaberto em penitenciárias estaduais e isso só mudou depois que o Ministério Público Federal contestou isso na Justiça, porque um desses detentos que cumpriam regime semiaberto e fazia essa limpeza na Penitenciária Federal de Mossoró fez uma agente penitenciária refém. Então, foi a partir desse momento que começou a mudar. Então, é uma série de irregularidades apontadas pelo Ministério Público Federal nesse presídio de segurança máxima ao longo dos últimos anos e hoje, ontem, a gente viu a cereja do bolo, que foi a fuga pela primeira vez na história de uma unidade federal de segurança máxima.